Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas lá no meu Instagram, que se você não me segue ainda, tá perdendo muita coisa por lá também, hein? Então me segue lá pra você participar do próximo vídeo. E eu vou responder as perguntas que vocês deixaram aqui nesse vídeo. Então vai ter muita coisa legal. Eu já dei uma olhada aqui nas perguntas pra dar uma selecionada. Então vai ter muita coisa que muita gente me pergunta, que é muita dúvida, que pode ser dúvida, inclusive, de vocês. Então fica aqui e bora pro vídeo! Bom, tiveram muitas perguntas relacionadas a motociclismo e muitas perguntas pessoais. Então vou tentar dar uma mesclada pra não ficar só pergunta pessoal ou só pergunta de motociclismo, entendeu? Então vamos lá! Vamos tentar deixar esse vídeo o mais dinâmico possível, se é que isso é possível. Vamos lá! Primeira pergunta do LeoGarcias21, que a gente já vai começar com treta. Qual é a marca que, na sua opinião, tem as melhores motos? Difícil! Muito difícil falar, porque eu acredito que, assim, marca de moto, é complicado a gente dizer quais tem as melhores motos, porque todas elas têm pontos fortes e pontos fracos, como tudo nesse mundo, né? Tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Então com as montadoras acontece igual. Por exemplo, as motos da Honda são excelentes, são motos fáceis de pilotar, são motos econômicas, são motos que têm uma manutenção muito em conta, mas são motos que são extremamente visadas pra roubo. Não todas, mas, assim, alguns modelos da Honda, elas têm essa questão de serem visadas pra roubo. Então, todas as montadoras vão ter ponto positivo e ponto negativo. Eu sou apaixonada por Kawasaki, mas também sou apaixonada por Triumph. Então, assim, tudo vai de quais são as suas preferências, qual vai ser o seu uso e o que você leva em consideração na hora de escolher a sua moto. Tem gente que escolhe a moto pelo ronco, o que eu acho absurdo. Mas, enfim, aquilo que você leva em consideração pra escolher a sua moto é que vai determinar pra você qual é a melhor montadora de moto. Eu não consigo dizer hoje qual é a melhor montadora, porque pra mim todas elas são excelentes e todas elas têm pontos fortes e pontos fracos. Então, eu não consigo falar, não, essa daqui é melhor do que essa. Não, cada uma tem um segmento, cada uma tem uma prioridade de projeto. Então, eu acho que, assim, cada uma na sua área, cada uma com as suas características consegue se destacar praquilo que elas se submetem. Então, pra mim, não tem essa de determinar qual é a melhor. Enfim, não consigo. Não consigo! Próxima pergunta. Ai, meu Deus! Wagner Flausino 1. Você já pensou em ter quatro cilindros? Você é muito incrível. Obrigada, Wagner! Já pensei, sim, em ter quatro cilindros. Inclusive, cogitei quando eu fui comprar a Atena, né? Que é a Ninja 650, é bicilíndrica. Aí tem a 636, que ela é quatro cilindros, né? Então, até cogitei, fiz ali a comparação. Mas o que acontece? Pro meu uso, quatro cilindros não... Não é... No momento, não é prioridade. Ela vai ser uma moto que vai consumir muito mais. É lógico, ela vai me entregar mais potência, vai me entregar um final melhor e tal. Mas é uma moto que, no momento, eu não vejo necessidade de uma quatro cilindros, entendeu? Eu acho que se eu trocasse agora a minha moto por uma quatro cilindros, seria muito mais por ronco do motor do que por qualquer outra coisa. Porque, no momento, a moto que me atende pro que eu preciso, que é andar dentro da cidade e gravar pra vocês, fazer as minhas viagens e fazer o meu track day numa economia, se é que isso é possível, a que me atende hoje é a bicilíndrica, é a Ninja 650. Então, já cogitei, mas no momento, eu acredito que não é minha prioridade. Eu acredito que não tem necessidade no momento de eu investir numa moto quatro cilindros. E o investir que eu falo não é só investir inicial ali, pagar a moto, mas toda a despesa que ela pode me dar. Então, no momento, não. Não é minha prioridade ter quatro cilindros. Pergunta da Mariana Ansolim. Onde você compra suas roupas pra andar de moto? Mari, seguinte, depende da roupa. O meu macacão da Dainese, que muita gente pergunta, né, por ele ser rosa e tal, ele chama atenção, mas ele não era originalmente rosa, né? Quem me acompanha no canal sabe que ele era branco e laranja. E aí, eu pedi pra personalizar lá no ateliê Família Pardini em São Paulo. Mas ele foi comprado na viagem que eu fiz pra Milão, no Outlet, que tem da Dainese lá. Paguei super barato nele, apesar do pessoal olhar e falar, uau, é um Dainese. Paguei super barato, gente. Eu paguei o equivalente a um Tex aqui no Brasil, sei lá. Então, eu comprei porque eu tive essa oportunidade, né? Eu fui pra Milão a trabalho, então eu tive essa oportunidade de comprar lá. Mas, assim, o que eu mais uso, quem me segue sabe que o que eu mais uso são as peças da HLX. E por que eu uso elas? Porque elas são versáteis. Elas não parecem peças de EPI, apesar de ter toda a proteção e certificação que a gente precisa. Fora que elas são super bem ventiladas. Então, eu não passo calor quando eu tô de HLX. Então, eu sim uso as peças da HLX e super indico sempre pra vocês. E você encontra as peças no próprio site da HLX. É hlxstore.com.br. Lá você encontra todas as peças. E eles têm também loja física em São Paulo. E tem várias outras lojas que revendem a HLX pelo Brasil. Então, vale a pena dar uma pesquisada, porque assim vocês conseguem experimentar, né? Mas elas vestem super bem. Então, assim, eu sou apaixonada pelas peças da HLX e super indico pra vocês. Mário Rocha Ruiz, acho que é. Tem vontade de ter filhos? Já tive, mas o rei e eu optamos por não ter, pelo menos assim, na nossa atual realidade, tá? Pode ser que daqui a um tempo mude e eu apareça aqui grávida pra vocês e fale, é, vou ser mãe. Mas no momento, a nossa decisão é de não ter filhos. A gente não se vê preparado psicologicamente pra cuidar de outra pessoinha. Então, por enquanto, a nossa opção como casal é não ter filhos. Mesmo porque a gente gosta muito de viajar de moto, a gente gosta muito de aproveitar mesmo. E eu acho que ter uma pessoinha aqui, com certeza, vai me privar muito de muitas coisas, né? Não é só a questão financeira, que pesa bastante também, mas também a questão de que a mãe é prejudicada pra caramba, né? Ela tem que ficar um tempo sem pilotar, depois a gente tem que cuidar e por mais que tenha essa de, ai, deixa com a avó, eu não acho muito certo. Eu vou querer eu cuidar da criança. Então, assim, no momento, na nossa realidade, não vai rolar, não cabe. Não temos esse problema. Não sei nem como dizer. No momento, a gente optou por não ter filhos. A gente tem essa decisão tomada e não sei, nunca posso dizer nunca, então não sei se vai mudar um dia. Mas, aparentemente, eu acredito que não. Rodrigo Zedinho 21. Dai, quando surgiu a paixão pelas duas rodas? E qual foi a primeira moto que você se apaixonou? Já contei essa história várias vezes por aqui, mas, assim, resumindo, eu sempre gostei de moto. Eu só não podia pilotar antes, porque minha mãe não gostava muito de moto. Ela sempre teve muito medo que eu pilotasse moto. Mas o Rê, meu marido, ele sempre curtiu muita moto. Então, quando a gente começou a namorar, que a gente tirou carta, eu já tirei carta de moto. Consegui dobrar minha mãe e tirar carta de moto. E aí, o Rê me levou, terminou de me levar pra esse mundo das duas rodas, né? Então, eu sempre gostei, mas quando eu comecei a namorar, eu comecei a entender de moto. E aí, quando eu comecei a entender a moto que eu sempre admirei, que eu sempre achei maravilhosa, linda, top, advanced, pra mim, era a ninja. Então, pra mim, ter uma ninja é uma realização de um sonho mesmo, sonho de criança. Porque eu sempre fui apaixonada pela ninja. Então, a primeira moto que eu me apaixonei foi a ninja. E hoje, eu tenho a alegria de ter uma. Ai, meu Deus. Nem acredito. Eu olho na minha garagem e eu fico, ai, meu Deus, a Tena é minha. Wilson Matheus 942. Como fazer 50 quilômetros com 1 litro? Fácil, compre uma moto elétrica. Ah, por essa você não esperava. Fernando, não, o Fernando sempre manda perguntas excelentes. Adoro, 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 Fernando. Oi, Dai. Como você faz a limpeza das roupas de EPI? Tem algum cuidado especial ou lava normal? Essa pergunta dele, na verdade, eu já respondi no Instagram, mas vou responder aqui de novo. Não, não tenho nenhum cuidado. Quando eu preciso lavar, normalmente eu faço lavagem a seco, né? Eu tenho um spray aqui de lisoforme e tal, eu faço uma lavagem a seco. Mas quando ela tá numa situação que ela precisa mesmo ser lavada, eu tiro as proteções e coloco na máquina. O meu macacão, por ser de couro e tal, eu tenho um pouco mais de cuidado, eu mando na lavanderia. Mas o resto, as jaquetas, tiro as proteções e coloco na máquina. Deixa secar. É isso. A Stephanie Silva, dica de como fazer higienização no Axis. Já tem vídeo aqui ensinando a limpar o seu capacete. Eu posso fazer a lavagem a seco ou a lavagem a molhado. Eu gosto de, de vez em quando, tirar a forração e lavar, como eu já ensinei pra vocês aqui. Porque eu não sei, eu tenho a impressão que fica mais limpo, sabe? Mas às vezes eu faço a lavagem a seco mesmo, com os produtos que eu tenho aqui, quando eu tô com um pouco mais de pressa. E aí, por fora, o casco eu limpo ou com 1, 2, 3 Clean Brasil, que é um produto que eu adoro. E eu acho excelente pra limpar e deixar bem bonitinho assim o casco, tirar os bichinhos e tal. Ou com o Insect Remover da Motul, que também é ótimo. Os dois produtos são excelentes. Eu faço dessa forma. Mas se você tiver um sabão neutro na sua casa, você já resolve tudo com sabão neutro. Já consegue limpar a viseira, casco e forração, lavar com sabão neutro, resolve tudo. Sabão neutro é vida. Então, se não tiver esses produtos, usa sabão neutro, vai ser top. Segunda pergunta do LeoGarces21. O lugar mais longe que você já viajou? De moto foi quando eu fui pra Argentina com o Rê, mas eu era garupa, né? Foi uma viagem bem gostosa, que tem aqui por sinal no canal. Nessa viagem, a gente passou pela Serra do Rio do Rastro, pela Serra do Corvo Branco, em Urubici. E aí a gente contornou, fomos até Foz do Iguaçu. Depois de Foz do Iguaçu, a gente foi até Argentina. A gente tava com a Versys, foi uma viagem incrível. E aí, da Argentina, a gente voltou pra casa. Foi maravilhoso. Tem tudo aqui no canal. Se você não conferiu, você precisa conferir. Pilotando, foi pra Brasília. Mil quilômetros ida, mil quilômetros volta. Que eu fui com a Penélope. Minha Ninja 300, antes da Atena. E de avião, o lugar mais longe que eu viajei foi pra Milão, até agora, por enquanto. Fair choice. Como perder o medo de pegar rodovia, BRs e etc. Fair, assim, técnica, a gente tem várias. Inclusive, eu ensino algumas aqui no canal, a respeito de posicionamento na faixa, técnica de frenagem, técnica de curva. Tem tudo aqui no canal pra te ajudar a ter mais segurança na questão técnica. Mas o que eu sempre gosto de falar pra vocês, o que eu sempre gosto de enfatizar, é que muito além da questão técnica, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, a gente precisa ter o controle psicológico daquilo. O medo, na verdade, a técnica, ela te ajuda a dar uma amenizada nisso. Mas o medo, na verdade, ele só vai sumir por completo a hora que você criar, assim, a coragem suficiente pra falar, eu vou com medo mesmo. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, então, é só eu prestar atenção que eu vou conseguir. É isso. É você controlar o seu psicológico, é você controlar esse sentimento que o medo é a gente mesmo que cria. Então, a gente mesmo pode controlá-lo. É você meio que teimar com você mesma e com medo mesmo. Não tem muito o que a gente possa fazer quanto a isso. É cada um que consegue ter esse controle. E a gente consegue, tá, gente? Porque eu falo que vocês acompanharam, quem tá aqui desde o começo acompanhou minha trajetória perdendo medo de pilotar. Hoje, eu vou pra qualquer lugar de moto sem medo algum. Então, assim, se eu conseguir, você que tá aí do outro lado, que tem medo de pilotar, também consegue. O meu medo paralisava e eu consegui perder esse medo. Mas é assim, treinando todos os dias, indo com medo mesmo e tentando fazer o meu melhor, tentando aprimorar cada dia, é isso. Então, técnicas, tem vários vídeos no canal aqui que ajudam. Mas medo mesmo, só você vai conseguir fazer esse medo sumir. E é aquilo que eu sempre falo, gente. Nunca deixe o medo te impedir de fazer aquilo que você ama. Se você ama moto, não deixe um sentimento tão medíocre que é o medo te impedir de fazer isso. Vença ele, eu tenho certeza que você vai conseguir e você não vai se arrepender. Porque moto é tudo de bom. Ai, que beleza. Gente, então é isso. Espero ter respondido todas as perguntas de vocês. Deixa algum comentário aqui nesse vídeo. Quero que vocês comentem as respostas que eu dei aqui. Se vocês discordam de alguma coisa, conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1.